Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar mais ou menos o que eu faço nos meus day afters quando eu quero dar uma mudada no cabelo. Então eu acabei de acordar, na verdade eu tomei banho e tal. E ele tá assim. Na verdade de manhã eu não gosto de mexer no cabelo. Eu gosto que, ó, como eu durmo com a touca e com a fronha de cetim, normalmente não precisa fazer nada. Mas por exemplo aqui, ó, tá lindo, né gente? Eu posso sair, não tem mais o que fazer aqui, né? Gosto bastante, então não tem problema. Mas se eu quiser arrumar, por exemplo, essa parte aqui, porque ela tá bem mais forizada e tal, então eu pego aqui, ó, um iamasterol, um creme mais fininho. Se você não tiver um creme mais fininho, você pode misturar com água e vim com um borrifador. Então, geralmente eu venho aqui, dou uma molhada nas mãos e venho aqui e dou uma passadinha assim bem por cima mesmo. Dei uma molhadinha, agora eu venho aqui, ó, um pouquinho de iamasterol. Deixa eu coloquei até muito. E aí sempre assim, eu também, tipo, aleatório assim, sabe? Vem, passa o resto assim, só pra limpar a mão mesmo, não. Tá isso que eu faço de vez em quando, só pra dar uma definida aqui na frente, quando tá muito assim, mais ressecado, frisado. Mas é isso. Sem preocupação, assim. Na maioria das vezes, eu só tiro a touca, dou uma mexidinha aqui pra ele voltar pro lugar e é isso. Às vezes fica meio puxado aqui, por causa da touca e tal, mas depois ele vai voltando ao normal, natural, assim. Sem muita preocupação, ele volta sozinho. Eu estou no meu terceiro day after, então geralmente o que eu gosto de fazer, assim, pro meu cabelo durar mais, assim, com a questão do day after, é geralmente usar um creme mais grossinho, porque, né, nos primeiros dias ele vai ficando meio murcho e no terceiro dia, quarto dia, ele vai tá mais bonito, volumoso, assim. Então é isso que eu gosto de fazer. Sem muita preocupação, sabe, gente? Desapegar o máximo possível mesmo, assim. Eu acho que também isso é interessante. Então é isso, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha, porque eu vou adorar e também ajuda na divulgação. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, me siga nas redes sociais e é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!